Você tem dado limites pra você quando se trata da sua saúde alimentar? Os resultados da sua dieta dependem da sua maturidade para impor os seus próprios limites. O que mais atrapalha você de emagrecer é quase sempre a falta de limites. Lembra quando criança que você ia ao supermercado com os seus pais? E aí quando chegava na parte que tinha biscoito, balas, chocolates, o que que acontecia? Você se espirneava, gritava, chorava até conseguir aquilo? E acabava que os seus pais compravam aquilo e te davam. Então, enquanto você seguir deixando a sua criança interior comer todas as porcariadas que vê pela frente, e infelizmente o sucesso no resultado do teu emagrecimento, ele vai ficar cada vez mais distante. E hoje você não é mais criança. Hoje você é uma pessoa adulta. E adulto não faz somente coisas que estão afim. Adulto também faz coisas que não estão afim. Então, às vezes a gente precisa fazer coisas que não estamos afim de fazer, mas que a gente precisa fazer. E é assim com a tua dieta, com o teu emagrecimento. Às vezes você não está afim de fazer, mas você precisa fazer. Então, seja mais rígida com você. Passe a se impor mais limites. E pare de ficar ouvindo a tua criança interior. Porque enquanto isso acontecer, mais distante vai ficar o teu sucesso no emagrecimento. E assim com o teu emagrecimento.